We back boys, MusaPS Live, hoje estamos em Monotype de novo Porque eu resolvi revisitar o Cinderace E eu percebi que vocês estão curtindo essa minissérie Eu revisitei o Dracovish em Monotype Dragão Eu revisitei o... qual que foi o outro mesmo? Ih rapaz, acho que foi o Dark em Monotype Dark Então vamos revisitar o Cinderace no Monotype Fogo Tem o Spectre e o Darmanta Galar também Que eu devo fazer nos próximos vídeos E infelizmente Magirna é banido até de Monotype Pra você ver a diferença da Magirna com esses outros pokémons A Neidrykovish e o seu Fisch's Rage é tão poderoso quanto o Solheart da Magirna E como sempre, não se esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o comentário também pro engajamento Me seguir nas redes sociais, o link está na descrição Principalmente no Twitch, que é onde eu streamo E eu tô realmente pensando em... Considerando, perdão Em streamar com mais frequência de novo Eu tô meio que sem conteúdo porque Pokémon já chegou numa parte Enfim, Pokémon chegou numa época da geração Que isso acontece com as gerações Que fica meio que escasso de conteúdo Que fica meio que amismice sempre e tal Mas... Ok, acho que o Dark tá insuspect Tipo... Esse é o Água, entretanto Não é? Então vamos abrir aqui Eu tô curioso Esse aqui é o Água, né? Não, esse aqui é o Dark Ok, acho que o Dark tá insuspect Bom, enfim Pelo menos eu tenho tempo pra usar ele, né? Antes dele ser banido E o B4 tá sendo banido por causa do vídeo que eu gravei Imagina, velho Que é o momento que você influencia as decisões do Smog Só que não Enfim, começar com o Turco Porque se eu começar com o Shuckle Eu posso bem de boa Dar Rocks e pôr o Dark Spin, né? Você entendeu? Eu acho que posso dar Rocks e dar o Dark Spin em seguida Eu pensei bem até com o Nova Plum Mas... Ah, não, não Vai que ele entra com o Colossum Ele deu um Anchor Ok, ele fez o Play correto Infelizmente Mas eu posso... Ele deu um Anchor Por que você fez isso? Eu sou mais rápido que ele, entretanto Eu posso entrar com a Volk E voltar pro Turco E baitar um possível Final Gamut, né? Ou Anchor Porque ele vai ficar com medo se eu topar com isso, certo? O lado ruim é que eu não sou Ravidori Boots no Turco Ok, ele só se suicidou aqui Eu achei que ele ia colocar este Cuebs em campo também Mas só clicou o botão Ah, que é o Play correto, se não é sincero Ok, na Relívia entrou Talvez seja... Talvez seja o quê? Eu ia falar alguma coisa Não sei se eu ia fazer Eu ia falar Eu não ia entrar com o Hitron Mas o Hitron vai ser clapado aqui Bem rápido se eu entrar com ele Eu vou ter que sacar o Turco E depois entrar com o Hitron Se eu entrar hard com o Hitron Eu vou perder Porque eu não vou conseguir tankar a Reddits aqui É, só sacar o Turco, infelizmente Queria muito colocar o Rocks em campo Mas não deu Pelo menos vocês não podem falar que eu não tentei Deu Thunderbolt E aqui eu saí com o Hitron Porque eu peguei mesmo com mais o seu ataque Eu duvido muito que ela consiga nocautear meu Hitron E eu procedo aqui com o Flash Cannon Meio que eu ia matar com Earth Power Mas... Eu acho que isso aqui tanca com Earth Power Oh, ele tem o Mi Turbinho Ok, eu vou ser clapado aqui Eu não esperava por isso Mas tudo bem Oh, não, eu já perdi já Ela ganhou Speed Oh, my God Eu perdi Ok, nice Ei Enfim, counter-10 logo de cara Monotype Rock contra fogo O que eu vou fazer? Só aceita, mano Só aceita, velho O que eu posso fazer? Enfim, esse cara tem a mesma equipe que eu tenho O que é Sad Mas a questão é Ele vai saber jogar tomba enquanto eu ou não? Provavelmente vai Ou provavelmente não Começou com o Hitron Ele sabe a minha equipe Então eu vou ter que fazer uns outplays nele, né? O problema é que ele sabe Que eu sei a equipe dele também Tá certo que eu falei completamente O contrário Não me insiste em ler Ok, começou com a Victoria Ah, Vcreate, Boltstrike, U-turn Ok Ele deve dar aqui Boltstrike Na verdade eu acho que vai dar U-turn Não vai ter com o Flash Cannon Porque ele deve dar U-turn E entrar com o Hitron E falar Haha, eu tenho Air Balloon Eu tipo Nossa, filho Isso não vai ter mais não Se ele for esperto Ele não vai Hard pro Hitron Mas ao mesmo tempo Tipo Qual o Pokémon que ele pode trocar aqui? Que é basicamente o Mirror Match É, entrou Hard com o Hitron E eu vou arriscar a Speed Time Porque eu sou um cara muito bom nesse jogo E sem contar também Que quem ganha a Speed Time Aqui perdeu o Volcarona Ok Quem perdeu a Speed Time Perdão Ok, então minha Volcarona vai vencer Parece um play estúpido Mas era o melhor play possível Porque agora a Volcarona vence Então sabe que isso aqui é a ameaça ainda Tem que tomar cuidado com isso Ah Olha esse play Olha esse play Eu entro com o Torco Ele vai dar Buck Up Na minha troca Exato Ah, eu entro com o Blascephaloso Pra ele chutar a minha cara E quebrar as pernas Exato Aí eu sei que ele tem Sucker Punch Aí eu entro com o Torco de novo Aí ele vai dar Buck Up Achei que eu vou trocar o Blascephaloso de novo Eu dou um Stonks Stonks Se ele for esperto ele vai dar Sucker Punch Porque eu sei que ele tem Sucker Punch Come on Mas espero que ele dê Sucker Punch Porque esse é o melhor play pra mim Isso é bom pra mim É bom pra nós Mais dois Isso aqui é a importância do HP Impair Se ele fosse par Ele cairia no próximo Hot Jump Kick Miss Eu sempre explico isso aí pros meus views Mas sempre tem um PP que fala que eu tô errado Ah, ele derrotei o Kit de novo Ok, perdeu os endereços Já fostes Já fostes E aqui vai travar o Carone Eu vou chorar, né? Porque ela tem Substitute Eu não pensei nisso Uff Tá certo e tipo Se Mega Manstorm acertar os golpes Eu venço a partida ainda Mas a questão é Eu tenho o que é preciso pra ser o melhor Aliás Ela não tem nada pra tocar o meu Victini, né? Mas eu quero Não, eu vou entrar com o Hitran He Dance We Taunt Eu pedi dar Magma Story direto por causa do Sol Mas eu não vou acertar Ele vai dar Subs também praticando minhas É o melhor play possível Eu provavelmente vou perder essa partida Porque eu tenho uma péssima mira E o cara também trabalha na EA Então obviamente ele é melhor do que, ó EA Sweep 33% Ok, Magma Story acertou Tirei 39 E agora eu só preciso acertar mais um E a gente fica feliz, né? O lado bom é que o Victini tá com uma Hit ainda Não sei qual level Crit Rapaz, eu acertei dois Magma Story seguidos Não acredito nisso Eu não acredito em negócio disso, cara Eu realmente não acredito Como é que eu acertei dois seguidos? Ok, trouxe o Blast Cefaloso aqui Ele vai deixar a bola das sombras Eu mantenho a minha resistência a fogo Eu acho que não é uma mal play, né? Porque tipo... Aliás, minha resistência a fogo no Mod of Fire É Só tenho essa, né? Enfim, não tá aqui quem falou isso Não, mas... Continuando... Ah... Só tem Curve Power Porque tipo... Eu acho que com Rocks em campo vai Sucker Punch Eu venho essa partida Eu considero isso ao Sucker Punch Eu sempre sei do Sucker Punch Porque eu não quero perder Pra esse Pokémon aqui, né? Tá certo que eu posso ganhar Speed Tie, né? Enfim, só entrou com Torque Ah... E vai botar Rocks em campo, certo? Mas eu não quero Eu tenho Heavy Boots Até na minha mãe aqui Ah... Só vou entrar com... O outro Heart com Torque Hum... Sei não dar Red Spin Entrar Heart com Torque é o melhor play Sei ficar na minha cara E não dar Red Spin E eu troco o Torque é o melhor play Porque eu coloco o Rocks E troco o Blast Cephalon em seguida Ele trocou o Victino, entretanto Ok Eu tô de boa Porque eu ainda tô com o meu Hazard Seater Ah... Meu... Spin Block vivo Enfim, Victoria entrou Eu só vou sacar Não preciso sair pra nada E deu U-turn Que eu não concordo nem um pouco com esse play Vai levar dano de Hazard já tô Ele troco o Blast Cephalon pra... Pra me matar e ganhar bicho de bicho Mas tipo... Essa é a minha estratégia Eu quero que você fique perdendo no... No Hazards Então eu não entendi esse play Ok, então é o Shadow Ball Eu sempre dou Sucker Punch Eu tô com o Hazard em campo Eu não pergunto nada fazendo isso Eu só preciso de um Sucker Punch E eu já usei o Sucker Punch Nice Eu realmente não concordo com esse play dele Tá com a Victino pra dar U-turn Ele... Ele meio que... Jogou tipo... Focar de... Oh my God De Blast Cephalon ser 2 Porque ele não tem Ghost Resistance e tal Mas tipo... Eu botei Rocks justamente pra forçar toda vez ele cair fora Porque ia chegar um tempo Que o Blast Cephalon não ia mais poder trocar Porque... O Rocks tava em campo E eu tinha meu... Spin Block vivo Que era meu próprio Blast Cephalon E... Ele tinha 3 Pokémon fracos E não tinha o Rapid Reboots Então... Esse play não foi muito bom da parte dele Entretanto... Eu venci essa partida por causa... Da Speed Titan do Hitler, né? Mas... Eu prediquei a Speed Titan Não foi Rocks Eu sabia que eu ia ir primeiro Eu não previ que eu ia ir primeiro Eu sabia que isso ia acontecer Eu vi... Nas minhas estrelas Porque eu sou... Astrônomo Quem vê esse negócio é astrônomo, né? Eu não sei Eu não sei É alguém que provavelmente é muito feliz no trabalho dele E eu não falei sarcástico Tipo... Você estudou... Isso daí É porque você quer ser feliz, né? Porque eu não creio que você lhe dá muito dinheiro E eu não tô desmerecendo Tipo... Come on Eu tenho que explicar minhas piadas, né? Enfim É isso que é um chato às vezes ser YouTuber Porque... Você tenta fazer um negócio engraçado Mas aí você acaba ofendendo alguém E aí você tem que... Desofender E aí acaba ficando sem graça Mas enfim Isso aqui vai me dar toxa até amanhã, né? Não foi muito bom começar com você? Ah, meu Deus! Uau! Por que eu comecei com você? Ah, não é? Eu comecei com você que sou bad Eu daí ó aqui que ele vai dar toxa Eu odeio subs Ok, perdão Não é isso Tentei! Tentaste! Tentaste, mas não conseguiste Tentaste, mas falhaste Ok, eu lavo a pluma e quebro subs Agora ele vai dar protect Rapaz, eu faço esse jogo parecer fácil De fácil até fácil, né? O que eu tô pensando? Por que eu competi? Ele tem protect, será? Não, ele tem que ter algum golpe ofensivo O meu melhor play aqui é bater com o Lava Plan Com o Fire Blast Porque ele tem no resist Eu sei que eu tô no sol Vamos até com o Flamethrower Que o Flamethrower não erra Tipo, foi um crítico Mas isso aqui não ia tancar, não Eu posso te garantir isso Ele não escaltou meu Scarf Ok, deu forfeit, não é isso? Clássico, low-led Tipo, que é um competitivo Vamos clicar o botão E se não der certo, a gente dá forfeit E se der certo, a gente dá GG Por isso que eu critico esses plays ruins da ladder Porque é tão frustrante, cara Quando você perde com um cara Que só tá clicando o botão Porque o jogo permite isso, né? E questão de matchups ou de RNG Que esse cara aqui Ele só clicou o botão Tipo, why ele não trocou, mano? Ele tem o Topics Apex Ele tem o possível Se eu tivesse Slowking Aí ele falou Não, filho Eu não vou escaltar o fato de você ser mais rápido que eu Não vou clicar o botão Yeah Aí eu falo com um cara desse Não, tá jogando bem Aí tem gente que me cancela Tá certo que internet, né? Eu vou ser cancelado por qualquer coisa Só por eu respirar eu já sou cancelado RIP, ó Mas enfim Isso aqui vai ter nocoff? Não, vai ter não Believe me Believe Dark Cry Hashtag é Believe Começou com a Victoria Se ele for Bender Eu acho que eu caio pra dois Vic Rates Mas ele não vai ser Bender, ó Ele vai ser Substitute Que é pior ainda pra mim Por que todo mundo tá dando Substitute na cara do Turquo? Respeita o... A Taitaruga, velho What? Isso aqui vai ser... O Kiss vai ser subs o quê? Subs? Fox Punch? Eu falei Fox Punch corretamente de... De... Por que eu quis É Ah... Vou ter uma nova plana Double Strike Uau, 20% Eu fiquei com dó, cara Mas... Eu não posso rir muito Porque o Moltistrike pode dar... Pode dar a para lá Isso E o jogo vai me punir Não, não me punisse Isso aqui Ok, ele vai ter que gastar os seis pra nocautear, né? Na verdade não Na verdade sim Na verdade não Ok Ele percebeu que Vic Rates no Sol é mais forte Ok Alguém voltou pra fazer as aulas de Matemática Básica Eu vou sacar a Sol Torquo, né? Eu não preciso de Sol nessa partida E tipo Eu tinha um Hitren E eu queria cobrir dele E achar que eu ia trocar pro Hitren Aqui eu trouxe a Azelf Não conseguiu o Burn Eu vou dar Rapid Spin aqui Que vai que ele dá Rox Exato E eu vou dar Rapid Spin de novo Tô certo Datebayo Sasuke Ok Infelizmente o Azelf não vai cair ainda Ele vai ter mais um turno pra entrar em campo e ser chato Mas tudo bem E eu vou proceder com... Eu puxo muito erro quando eu falo proceder Mirna Enfim, eu já falei isso em um outro vídeo, né? Mas quem não... Quem não viu Agora viu de novo E eu bato com bola das sombras É que eu sou o Golf E você é o Mundo Psíquico E 2 mais 2 são 4 Enfim Eu acho que Necrass me tanca uma Hit ainda, né? Porque ele tem A armadura de Prisma Que eu não sei o que seria isso em português Ah... Você vai entrar com o Victim e dá trick, não? Certo? Eu realmente acho que isso aqui tanca Eu vou calcular Eu não sei o que eu tô calculando Que eu tô jogando pra me divertir Mas sabe o que é mais legal do que jogar Pokémon? Ganhar Uma partida do Pokémon Então eu tô certo Blast Cephalon E também faz bom o tempo Que eu não jogo Pokémon Cooper Timber Então tipo, calma lá Deixa eu calcular Não tem nada de ruim Fazer cálculos Eu quero ver você reclamando De um engenheiro Fazendo cálculo Quando ele estiver construindo Uma casa pra você Eu quero ver você falando Isso Fica calculando Deixa o prédio cair na sua cabeça Tão trouxa Tô falando Ok Se ele tiver HP Ele tanca essa hit Eu acho que eu não vou arriscar Meu recall não, né Vamos trocar pro Victim Será que se eu tupar Se eu tupou, né É o Earthquake Rapaz Eu chorei É o Earthquake Oh noose É noose Só vai ter que becrate O motivo pelo qual Eu não dou U-turn É porque se ele for Wikin's Policy E ficar na minha cara Pra dar Rock Policy Eu não choco o jogo Eu só sei que no próximo turno Eu acho que eu posso Spamar U-turn, certo? Uff Qual se chama? Shadow Ball I guess I don't know Maybe Vamos ver Ah Esse mil pode ser tupar Então eu quero manter O Victim vivo Que eu posso dar Trick nele Então se eu entrar Com o Heatran Vai dar reflexione E eu vou proceder Com Você vai se tupar com quem? Vou fazer com o Taunt aqui Explode de mim, bebê Explode de mim Não explodisse de mim Eu vou perder Pra Dragon Dance Se o Latius Em 2021 mesmo Em 4K Full HD É isso mesmo Que vai acontecer? Ou ele só é Calm Mind Então se é Calm Mind Eu acho que o Light Também é bem assustador Contra mim Bro, eu basicamente perdi Pra isso Eu acho que eu perdi Pra isso Como que eu venço Nesse negócio Bro Deixa eu ver se eu vou Caramba que não toca Light Isso aí sim Acho que eu perdi Pra isso Isso aí 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 Ok Só dropou um Draco Ok, só dropar um Draco Vou dar Taut aqui E eu proceder com o Magma Storm Porque eu só quero instalear as paredes dele E sem contar também que isso aqui vai causar um Nice Chip Por causa do Residual Eu posso ir com a Victoria E depois entrar com o Hitron Pra ele dropar outro Draco Porque eu quero instalear as paredes Ele tá com mais instrução de defesa Mas não é ameaça Na verdade eu posso ir Heart Blast Ele não vai dar Draco aqui Exato Eu vou Heart Blast E eu saco a Victoria Ou eu saco o Hitron Não, eu saco o Hitron Porque ele vai estar menos 4 no Draco E eu acho que o Victino tá com uma Hit agora Tá, será que tanca de fato? Ainda é um Latius Latius ele é Broke Porque ele vem a Lendária e tem a Levitate Então é a combinação perfeita Não, eu tenho a relação muito má, paca Mas enfim, eu vou dar o turn aqui Ele deu saco, ok Muito bom RIP Latius Não, mas a combinação é pobre, meu Lendária com Levitate Só voltou a ser Shiny, cara Aí o negócio ia ser louco, hein Enfim, né Crash Minervo Tasha Camp Mano, você é Max HP, né Pra tá fazendo playd Só sei que eu tô sem o boost do seu ataque, né Então eu não tô com mais a Hit Eu acho que o Victino pode ser meu saco, não? Porque esse 1.000 não é ameaça, mas eu tá pulei ele também, não Eu acho que posso sacar o Victino Vai que dá Swords Dance, aí eu posso também bater com o Trick Pra evitar Rock Polish Ok, deu Dragon Dance Também é bad pra mim Só bato o Boat Strike aqui Ok, deu Earthquake Eu tenho que torcer pra Volcarona tankar uma Hit Pra depois eu dar Revenge com o Blast Cephalon Olha lá, Volk Rapaz, deu outro Dragon Dance, hein Bichão mesmo, hein O lado ruim que agora vai ser Vai ser o Festival de Sucker Punches Se ele tiver Luxo, eu já perdi Infelizmente Aquele Dragon Dance Rapaz, ele tentou na segunda, hein Olha isso Key bate na segunda play, cara Você tem que esperar um pouco mais, velho Disse respeitou O meu coelho Qual você faz um play desse, cara Qual você não respeita o meu coelho Ok, trocou por 1.000 E aqui eu procedo com Aqui eu procedo com o Backup, não? Não, eu não posso deixar ele subir paredes Se eu subir paredes, eu perco o jogo Porque eu tava pensando o seguinte Eu subo o Backup Pra instalear o terreno da Lele Mas aí ele consegue subir, como se chama Não, eu acho que não preciso pensar muito Acho que o Blast Cephalon é Se a Lele tankar o Shadow Ball Com 76% de HP Blast Cephalon é bad Aí não tem muito o que eu posso fazer, né Calma, ó Olha, se o The Lele só consegue, ok Lele é bad, de fato Ok, we got one Eu faço mais uma Vamos fazer mais uma Vamos fazer essa ideira aqui Espero enfrentar um mono Que não seja forte contra fogo, né Que eu diria que são Dragão, água, terra, pedra É, eu acho que são esses tipos Tem mais algum? Eu acho que eu já falei todos Ok, monoais E aí? Eu tô feliz com isso Ele tem Darmantra e Mamoswine Mas pelo menos é um mono-neutro, né Neutro, entre aspas O melhor play aqui eu diria que é começar com o Heatran E torcer pra Magmissor acertar no Mamoswine, né Então acho que eu vou fazer isso de fato, né Tô certo É, começa com o Heatran Ele pode começar com o Tarmantra também Começou com o Cloyster Ok Bom, se eu errar o Magmissor e turno 1 Eu perco, se eu acertar o ganho 70% 75% Perdão Simbora É, eu imaginei que esse cara ia só ser tupai E tipo, eu... Por isso eu fiz esse play Ahn... Eu entro com o Volcano aqui Volcano não Com o Volcarona, perdão Porque ele vai clicar Super Power barrio turno Se eu der banho isso aqui, é GG Onde vai entrar com o Volcano? Ó, ele deu Super Power Isso aqui é Bender, não? Eu acho que isso aqui é Bender Ele não me dá um calteiro na próxima E eu acho que não vai prestar atenção Que ele não me dá um calteiro na próxima É Foi que ele dropou a... Ah, deixa eu ter dado certo Eu vou errar aqui, né Não, acertei Uau, esse cara só tá clicando o botão, cara Literalmente Os dois primeiros turnos Esse cara só clicou o botão Holy cow Tem algum golpe que o Ivaro pode me dar Que não faz contato? Eu acho que não, né Ah, não, pensa Psycho Cut não faz contato? Eu não sei Eu realmente não sei Porque ninguém usa esse golpe Psycho... Psycho Cut Não, não faz contato Ninguém usa esse golpe Então eu não tinha como saber É, eu só não ganhei o jogo Não, o Blast Thief não ganha ainda Porque o Mambo só pode ser Sash Só entrar com o Torco e colocar o Rocks em campo É, entrar com o Torco Oh Got him Rapaz Botou um chinelo, hein Aí não, hein Depois de quatro turnos ele fez um play realmente bom Holy cow Não estou desmerecendo Mas, come on Esse cara começou com o Cloyce em turno 1 Para dar Shirt Smash Esse cara não está pensando Ele tem nada intenso para colocar a hora vem em campo Ele tem uma moção para colocar o Rocks E começou com o Pokémon Simples para dar Shirt Smash em turno 1 E eu não acredito que ele bateu Ou fez qualquer outro play Eu creio que ele só deu o Shirt Smash em turno 1 Então, yeah Enfim, entrou o Porco O Porco Mamute Tipo, ele sabe que eu tenho o Air Balloon Mas, ao mesmo tempo, eu realmente creio que esse cara só vai clicar o botão E não vai predicar a troca Eu bem quero isso aqui vivo para tirar Ah, não, não precisa Só dá para o Rapspeen Ok, do Rock Slide Eu vou levar a Flinch Sabia Se predica o Nehrax Como eu mesmo disse Como eu mesmo digo E eu vou proceder aqui com o Rapspeen de novo Ok Vou entrar aqui com o Victoria e bater com o Return Ele não vai ser Scarf, né? Ele só está cobrindo o Coisa entrando Eu estou fazendo esse play porque eu entro com o Hitron O Ob, o Earthquake e eu bato com o Flash Cannon Não, o Rock Slide de novo Rapaz, isso aí sim Uff Uff Bom, se ele for Scarf, eu venço a partida do Nehra com o Blast Sephora O problema é que agora o nosso herói está com o Snow Cloak, né? Ih, rapaz Mostrou tantas emoções, hein? E ele é Scarf de fato Oh my God Eu vou perder por causa de o Snow Cloak, mano, só aí, né? Eu posso pressentir o perigo e o caos Turururururu Talvez eu tanque uma Hit com o Sacred Punch Porque eu vou estar neutro Só que eu tanquei de fato Não, não tanquei não Uff Ok Ok, será que eu vou perder para a Snow Cloak? Provavelmente eu vou perder Eu sinto isso Vamos ver Não, não perdi Ok, nice Eu dei um crítico aí para mostrar a dominância E ainda bem que o Cavalinho não tem Snow Cloak também, né? Senão eu teria perdido as partidas Ok, obrigado Obrigado, boys Ganhamos Levamos os três pontos para casa E eu realmente vou ficar tiltal para perder para esse cara Porque claramente Então, será que faz sentido a ser em Snow Cloak? Tipo, Snow Cloak é uma habilidade tão bad Gente Tipo, Fat e Oblivion são duas habilidades muito melhores Snow Cloak é completamente relente Mas eu realmente acho que ele é de Snow Cloak Ele é claramente choice Momon Sign Que ele trocou contra o Hitran E... A questão é que ele era Bando ou era ele Scarf? Eu não queria que ele... Ah, não, pera aí Foi mais rápido que os direitos Eu não sei Eu dei Sacred Punch Pelo play que ele fez Eu acredito que ele é de Scarf Mas ao mesmo tempo Ele causou tanto dano no Hitran Com o Rock Slide neutro Que não faz pensar que ele é Bender Ah... Enfim Calcule aí Calcule aí E o comentário calculando Eu vou dar um... Dá um joinha Ah, e ele joga todos os seus estéticos A Pokémon? Filho, é só passar em cima aqui, mano Enquanto dá para a batalha Dá para ver os status Mas enfim Não estou obrigando ninguém a calcular Calcule o que quiser Eu vou encerrar por aqui Espero que tenham curtido o vídeo Se você gostou de deixar o like Para mais E deixar o comentário também Para ajudar no engajamento E eu vejo vocês no próximo vídeo Falou